Com a palavra o deputado Glauber Braga, PSB do Rio de Janeiro. Presidente, em 2011 eu tive a oportunidade de dar entrada num projeto de lei que é o de número 1080 de 2011, que trata do programa Prestando Contas, que nada mais é do que uma obrigação legal de todos aqueles membros do Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, terem a obrigação de realizar audiências públicas de prestação de contas com a comunidade, indicando, em primeiro lugar, o que está sendo realizado em cada um dos seus mandatos, ou seja, o que faz o vereador, o que faz o deputado estadual e o que ele tem realizado, no que diz respeito à indicação das suas emendas parlamentares, a projetos de lei, as suas votações. Esse projeto que teve entrada no ano de 2011 foi remetido à Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o deputado Onyx Lorenzoni. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um parlamentar que me disse que tem simpatia pela proposta, que vai procurar dar prioridade para que esse projeto possa estar sendo votado. Ele é terminativo na comissão e o cidadão brasileiro teria uma oportunidade simples de ir ao portal da Câmara dos Deputados, verificar naquele mês onde o parlamentar do seu Estado vai estar numa audiência de prestação de contas para que possa acompanhar o seu trabalho. Isso faz com que, em primeiro lugar, a gente tenha a oportunidade de acabar com aquela história do político que durante o período das eleições se demonstra muito acessível, mas que depois, durante o período de quatro anos, o eleitor não tenha qualquer oportunidade de contato e de acompanhamento do seu trabalho. Segundo ponto relevante, essa proposta, o programa Prestando Contas, essa obrigação legal faz com que a gente tenha instrumentos de participação e democracia direta, substituindo um modelo representativo simples, onde nós, como deputados federais, temos a oportunidade, num determinado momento histórico, de representar o cidadão dos nossos Estados, sim, legitimamente eleitos para isso, mas a gente precisa ter muito mais. As mazelas da política só se resolvem com mais política, e não com a diminuição da política. E mais política são os instrumentos de participação direta. São os conselhos populares, são as emendas participativas, é o programa Prestando Contas, essa lei, que tem como objetivo principal fazer com que os parlamentares possam prestar contas dos seus atos, e mais do que isso, fazer com que a comunidade, com que o representante, o cidadão da sociedade civil organizada ou não, influencie diretamente nos mandatos parlamentares, que são aqui exercidos, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores e no Senado Federal. É por esse motivo que eu peço por essa Casa a aprovação do Projeto de Lei nº 1080 de 2011.